Olá, sejam bem-vindos a mais um debate virtuais. Hoje eu vou entrevistar o professor Eduardo Souza Dantas sobre sua dissertação que trata das ações estruturais, dos direitos fundamentais e do estado de coisas inconstitucionais. Ação estrutural é um tema super inovador que ainda não tem uma literatura específica consolidada ainda, nem no processo civil, nem no direito público, de modo que eu acho que o debate hoje vai ser muito produtivo. Queria te agradecer por aceitar participar desse projeto. E a primeira pergunta que a gente sempre faz, que é padrão, é como é que você passa de aluno da Federal do Rio Grande do Norte a professor da Escola de Magistratura Federal e juiz também. Então, é um prazer estar aqui com você, com todos os seus colaboradores, enfim, o pessoal que nos acompanha aqui no nosso site, nas redes sociais. Para mim foi algo assim, de certo modo, até natural. Quando ainda estudante, fui estagiar na Justiça Federal, criei um vínculo, uma identidade muito grande com as matérias que eram tratadas ali no dia a dia. Então, para mim foi algo um pouco natural nesse sentido de optar por essa carreira. E assim, eu sempre tive um apreço muito grande pela academia e esse apreço que eu tive pela academia acabou me levando também, quando eu vim aqui para Rio de Janeiro começar a trabalhar, iniciar minha carreira, a tentar o mestrado em Direito Público na UERJ. Isso também, após eu ingressar o mestrado, acabou que foi algo natural também, enfim, com o estágio docente, com as turmas que eu fui pegando. Depois, quando eu voltei para a minha cidade natal, que eu sou natal no Grande do Norte, eu acabei entrando na Escola de Magistratura, assumindo algumas atribuições lá. E essa passagem foi, de certo modo, foi algo que foi ocorrendo naturalmente, né? Assim, não foi algo planejado, assim, muito bem definido, com um momento específico, mas algo que foi se desenrolando naturalmente. E eu acho que é isso. Eu fui, na verdade, buscando as minhas vocações e elas me levaram para esse caminho, que é um caminho, enfim, que eu sou muito satisfeito, muito realizado hoje em dia por estar nele. E como é que você consegue conciliar, assim, a carreira de juiz e as aulas na escola? Pois é, tem essa questão da prática, do dia a dia, com a academia, né? Nosso tempo é bastante corrido e, enfim, é algo que realmente demanda uma jornada dupla ou tripla, né? Para a gente que trabalha com isso, enfim. Mas eu acho que quando você gosta muito, você acaba que consegue arrumar tempo para poder se dedicar a isso aí. Então, às vezes, os finais de semana, os dias, a noite, eu acabo utilizando para isso aí. E eu acho, assim, que, por um lado, é interessante o modelo acadêmico e os professores se dedicam exclusivamente à academia, porque é algo que, enfim, a dedicação exclusiva dá ao professor a possibilidade de se aprofundar em determinados temas, de desenvolver as matérias que ele está lidando com os alunos e os projetos de pesquisa. Isso é extremamente importante e fundamental nós termos esse tipo de modelo acadêmico. Mas, por outro lado, eu acho também que a minha experiência prática acaba, de certo modo, dialogando com a minha parte acadêmica e isso traz, enfim, um insight, uma visão diferente em relação, enfim, à experiência que ela é puramente acadêmica, né? Então, eu sou muito, acho que é muito importante nós termos esse modelo de professores que dedicam exclusivamente à academia, ao grupo de pesquisa, aos alunos. Mas eu acho que também a gente sempre pode conciliar com pessoas que têm uma experiência prática, às vezes, que, inclusive, esse tema, de certo modo, viu, da minha experiência prática. Eu acho que isso é um ponto interessante e relevante também. É, o coração do seu tema são as chamadas ações estruturais. Eu queria que a gente começasse você explicando um pouquinho o que é uma ação estrutural, ou um litígio estrutural, uma demanda estrutural, enfim, tem vários nomes para o mesmo fenômeno. Acho que não é algo que você consiga definir, talvez, em abstrato, né? Precise recorrer, como você fez no seu primeiro capítulo, à experiência de direito comparado, em especial norte-americano e colombiano. Você pode falar um pouquinho do que é uma ação estrutural, enfim, nesses modelos, ou no Brasil? Sim, sim, sim. Com certeza, lógico. Como você bem falou, as ações estruturais, elas surgiram nos Estados Unidos, elas levam diversos nomes. Lá se chama de Structural Junctions, ou Public Interest Litigation, Public Law Litigation, Estado de Coisa Inconstitucional. Nós temos diversas conceituações para esse fenômeno, para esse instituto. Mas, basicamente, são ações que tratam de violações de direitos fundamentais, de número significativo de pessoas, em virtude de falhas estruturais nas políticas públicas, nos empenhos e atribuições dos órgãos públicos. Então, esse fenômeno surgiu nos Estados Unidos, na década de 1950, com o famoso caso Brown vs Board of Education, no qual se discutiu ali a violação do direito à igualdade por parte do sistema público de ensino, que era um sistema que pregava, que institucionalizava a segregação racial. Desde o precedente do Plessy vs. Ferguson, havia essa ideia de que seria um sistema baseado no equal, but separated. E, a partir do Brown, superou-se esse precedente do Plessy vs. Ferguson para que se promovesse a integração racial do sistema público de ensino. E esse precedente, que foi muito bem sucedido, enfim, acabou gerando resultados positivos, ele foi disseminado para diversas outras ações, como, por exemplo, instituições psiquiátricas que violavam os direitos dos seus pacientes internados, porque, enfim, não prestavam serviço de qualidade, geravam sofrimento, geravam a falta de entendimento básico daquelas pessoas que precisavam de cuidados de saúde. O sistema penitenciário nos Estados Unidos, depois isso foi disseminado para outros países, no Canadá, em relação à educação da minoria francesa, que não tinha acesso à educação na língua materna. Passou-se para a África do Sul, Índia, em relação a questões envolvendo moradia, envolvendo o direito à alimentação. Colômbia também tratando o sistema penitenciário, o deslocamento forçado de pessoas em virtude dos conflitos armados que haviam naquele país, as pessoas que estavam, basicamente, em situações de medicância e não tinham a política pública decoda, fornecida pelo Estado colombiano, tratada daquela situação. E isso tudo trouxe o meu trabalho para mostrar que é uma experiência que já é, de certo modo, consolidada no direito estrangeiro, nesses países que eu mencionei e que vem sendo incorporada paulatinamente aqui no país. Nós temos ainda, nos Estados Unidos, como eu falei, isso é data de 1950, e agora que nós estamos discutindo esse fenômeno aqui no país. Então, mostra como nós temos a discutir, a debater sobre esse tema e como ele é importante para a gente. Assim, na minha perspectiva prática, eu pude vislumbrar que nós temos diversas questões que envolvem esse tema, como, por exemplo, falhas estruturais na política pública de saúde, na política pública de educação, na política pública de moradia. Todas essas áreas, enfim, nós temos um grande déficit aqui na prestação de serviços por parte do Estado. Para mim, pareceu como um campo muito fértil para desenvolver esse tema, para trabalhar esse tema com todas as variáveis que ele envolve. E, se a gente for analisar o conceito de estado de coisa inconstitucional, que, na minha visão, é uma espécie de ação estrutural, não é só uma espécie de ação estrutural, mas também a técnica decisória utilizada pela Colômbia, ela se baseia muito nesse conceito, nessa experiência norte-americana, com alguns requisitos específicos, como, por exemplo, uma violação ainda maior, ou massiva, ou generalizada, de direitos fundamentais por parte dos órgãos públicos. É um requisito específico da Corte Constitucional colombiana. O segundo é que essa violação dependa, para a resolução desse problema, da atuação coordenada de diversos órgãos públicos. Isso é algo que eles também colocam na espécie colombiana. Inclusive requisitos que são, eu diria, pragmáticos ou práticos, como, por exemplo, a adoção de práticas inconstitucionais para que esses direitos sejam tutelados. Por exemplo, na Colômbia, em alguns casos, para que o poder público pudesse prestar o serviço, a prestação que lhe era demandada, se exigia que a pessoa entrasse com ação judicial. Então, isso foi considerado pela Corte Constitucional colombiana como um requisito, uma característica que exigiria a intervenção estrutural. Porque essa violação massiva de direitos fundamentais estava resvalando, estava ensejando na incorporação desses procedimentos inconstitucionais para que aquelas prestações, aqueles benefícios, eles fossem analisados, eles fossem concedidos. E um outro requisito muito específico também da Corte Constitucional colombiana é a questão da enxurrada de ações judiciais. Ou seja, em casos em que, se todas as pessoas fossem buscar a prestação jurisdicional para corrigir aquela situação de violação de direitos fundamentais, se isso fosse levar, de certo modo, a um engessamento da atuação jurisdicional, eles decidiam em ações específicas, em ações de tutela, por dar efeitos gerais àquelas ações e tratar aquela questão estrutural, em termos amplos, com os demais poderes que estavam envolvidos com aquela questão. Então, isso acho que é algo diferencial e algo importante em relação ao Estado de Coisa Constitucional da Corte Constitucional colombiana. Esse tema do Estado de Coisa Constitucional ficou muito à moda, porque na edição 347 do Supremo, aqui no Rio a gente teve duas dissertações, uma tese e uma dissertação de mestrado muito importante, uma do Rafael Bezerra, aqui pelo PPGD da UFRJ, que a gente já entrevistou, e para o Sr. Carlos Alexandre, que espero que a gente tenha o privilégio de poder entrevistar ele também no futuro, porque esses requisitos foram bem apresentados, violação massiva, a omissão persistente do Estado e o litígio estrutural. Acho que o seu trabalho inova ao dissecar em mais detalhes o que é esse litígio estrutural, o que é essa falta desse diálogo interinstitucional entre os órgãos e como que o judiciário pode se inserir nesse debate promovendo um diálogo entre as instituições e não simplesmente se valendo de um ativismo autocentrado, ouvindo essas outras instituições para pensar em soluções. Eu acho que uma parte que eu achei mais interessante da tua dissertação foi pensar em modelos para esse litígio estrutural. Um mais fechado, um mais aberto e um experimental. O experimental que me chamou particular atenção. Eu queria te ouvir falar um pouquinho desse modelo, mas com mais detalhes para esse modelo experimental. O que é isso? Sim, 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 perfeito. Na verdade, o meu trabalho partiu de uma constatação de que esse modelo tradicional de processo civil ou de ação constitucional é insuficiente para tratar desses problemas que envolvem instituições de grande porte ou políticas públicas amplas. Então, esse modelo de processo civil tradicional baseado em uma relação triangular com o juiz imparcial e duas partes que levam seus argumentos e a parte que tiver o melhor argumento vai ganhar a ação, ou seja, aquela ótica de eficiência que é típica do mercado, por exemplo, você levar para uma ação. Esse é um modelo eminentemente individualista e não é um modelo que se aplica por vezes a essas ações que tratam de violações de direitos fundamentais que envolvem o interesse de diversas pessoas. É uma ação que eu trato no meu trabalho como uma ação complexa, plurima ou policêntrica, até inclusive essa figura da teia de aranha, que é uma ação que quando você toca em um ponto da política pública, por exemplo, você vai estar indiretamente ou diretamente influenciando em outro ponto daquela política pública. E isso gera um problema para o juiz. Ele não dá para você decidir normalmente com base em uma única decisão judicial concreta e específica que discrimine todos os detalhes daquele caso. O juiz que tende a decidir dessa forma ou decidir de forma individual, solipsista, que é o modelo típico desse processo civil individual e de uma influência que nós temos na nossa cultura e nosso ensino e no nosso sistema jurídico de supremacia judicial, ele tende a ser ineficaz. Ou seja, a gente não pode partir da premissa de que uma simples sentença vai modificar a realidade se não houver todo um diálogo ou um acompanhamento no processo de implementação dessas decisões, dessas sentenças. E aí eu trato desses três modelos, esse modelo tradicional de ordens específicas e concretas detalhadas numa sentença, que é muito problemático por conta dessa complexidade e de todos os interesses que são envolvidos. Falo também de um modelo de ordens abertas e flexíveis, no qual o juiz dialoga com os demais poderes públicos envolvidos e tenta buscar uma resolução para aquele caso ali. É um modelo que foi utilizado nos Estados Unidos, no Canadá e em diversos outros países e que tem algumas vantagens, como por exemplo, você se aproveitar um pouco da capacidade institucional da expertise do poder público naquela área. Você, por exemplo, possibilitar ao poder público que estabeleça os meios próprios para atingir os resultados, foco nos resultados das ações. Você possibilitar, por exemplo, que todas as pessoas envolvidas ou com interesse naquela demanda venham para esse ambiente e possam dialogar e possam trazer propostas, soluções. Isso é algo muito interessante. Na própria Colômbia, por exemplo, no caso do localmente forçado de pessoas, as pessoas que perderam residência, foram privados do convívio familiar, estavam em uma situação de medicância, não tinham acesso a prestações pecuniárias, moradia, enfim, todos esses direitos. Há um relato muito interessante de que, a partir do julgamento dessas ações, foi a primeira vez que sentaram na mesma mesa representantes do governo, representantes do poder judiciário, representantes dessas associações de pessoas deslocadas e foi um ambiente muito rico de diálogo e de resolução, discussão desses problemas. Então, esse é um modelo de ordens abertas e flexíveis que é muito interessante. E, nos Estados Unidos, isso foi aprimorado a partir de uma experiência do experimentalismo democrático, ou seja, de você tratar, estabelecer, a partir desse diálogo, dessa ampla discussão, medidas adequadas àquele caso, para a resolução daquele problema, que estão sujeitos à permanente reavaliação, a uma permanente rediscussão daquilo ali. Ou seja, o experimentalismo se baseia naquela lógica de tentativa e erro. Vamos tentar estabelecer uma solução, essa solução vai ser reavaliada, vai ser discutida entre todos os agentes públicos e o que for de positivo vai ficar e o que não for tão eficaz, nós vamos reavaliar, vamos rediscutir. Então, a gente sai um pouco daquela lógica fechada do processo, da coisa julgada, da estabilização da demanda, de uma única sentença que vai resolver todos os problemas e você passa para um modelo no qual você tem instrumentos, mecanismos que nos possibilitam tratar desses problemas complexos com a complexidade que eles exigem. Muitas vezes até servir para desestabilizar, como você fala, um status quo que seja injusto. Exatamente, esse é um conceito que está dentro do próprio experimentalismo, que vem do Mangabeira Unger, que é essa questão, essa ideia de que a partir dessas ações você pode pegar instituições que são fechadas, as demandas populares, a proteção dos direitos e minorias, você pode abrir essas instituições e você pode transformá-las de modo que elas sejam reativas àquelas demandas que são eminentemente ignoradas no dia a dia. Então, essa ideia de desestabilização num aspecto, de certo modo, positivo, ou seja, de você abrir essas instituições, de você torná-las reativas e atentas às demandas das minorias que são historicamente oprimidas e esquecidas, seria um aspecto interessante também dessas ações estruturais. É importante só a gente destacar que a adoção dessas medidas dialogadas, que são típicas da teoria dos diálogos institucionais, elas não vão esquecer por completo essa atuação do modelo tradicional de litigância, ou seja, o modelo em que o juiz dá ordens rígidas e coercitivas. Porque, em determinados casos, isso vai ser necessário. Até na minha dissertação, eu trago alguns requisitos para a gente analisar as ações estruturais e uns requisitos que tentam delimitar um pouco a discricionalidade judicial dessa intervenção. E a doutrina estabelece, por exemplo, casos em que o poder público não está ciente daquela violação, casos em que ele não demonstra uma competência ou habilidade para resolver aquela situação, em casos de intransigência, ou seja, de uma resistência institucionalizada ao atendimento daquela demanda, a proteção, a concretização daqueles direitos fundamentais. Então, em casos, por exemplo, de uma resistência institucionalizada, quando você já tentou se utilizar de medidas dialogadas, e aquelas medidas são insuficientes ou não se demonstraram afetivas, num caso concreto, é possível que o juiz dê uma ordem concreta e específica para resolver aquele problema. Tem um precedente muito famoso na Índia, que é o Treatment Campaign Action, que tratava do fornecimento de medicamentos a mães portadoras de vírus HIV para que essa síndrome, o vírus, não fosse repassado para os seus filhos, e que era uma situação em que a complexidade não era tão grande. Ou seja, haveria aquela demanda para o fornecimento desse medicamento, haveria, inclusive, havia um laboratório disponível a fornecer esse medicamento de forma gratuita e havia uma resistência do governo em fornecer aquela prestação. Então, nesse caso, é mais simples de se resolver através de uma ação de uma ordem específica e coercitiva. Então, isso mostra que, em termos de problemas complexos, as soluções estão, de certo modo, interrelacionadas, e que, em determinados casos, a gente só optar por medidas dialogadas, elas serão insuficientes e que haverá, sim, a necessidade em casos específicos e a possibilidade de se proferir ordens coercitivas específicas acompanhadas de sanções. Então, enfim, é um problema complexo que não dá para a gente estabelecer, assim, uma única solução para todos os casos. É, eu acho que esse ponto da complexidade que você chama a atenção dentro do destígio estrutural é algo que é inovador também no seu trabalho, à medida que você não só diferencia ações estruturais simples e complexas, mas você também oferece um pool de técnicas que poderiam ser utilizadas quando for adequado, de forma comedida, nessas ações mais complexas. Desde o uso de critérios para o monitoramento, até audiências públicas, chegando até a criação de contratação de mediadores ou de comitês interinstitucionais. Eu queria que você falasse um pouquinho de cada um desses, como é que essas técnicas entram na ação estrutural, o que é cada um e como é que elas podem contribuir, não para a gente ficar arrastado de coisa inconstitucional ou isso e aquilo, que acho que a fase agora já é passar um pouco desse entusiasmo, rejeição à ideia e pensar o seguinte, tudo bem, existem problemas que são complexos, o que é que a gente pode fazer para melhorar um pouquinho essa situação? E acho que radiografar essas técnicas torna uma coisa mais palatável, mais razoável e adequada, que foi o que você fez. Fala um pouquinho dessas técnicas. Perfeito, exatamente. É interessante que tem professores, o Libargarissa, o César Rodrigues, disse que nós deveríamos passar, fazer uma virada hermenêutica, uma virada doutrinária em termos do estudo dessas questões envolvendo grava violações de direitos fundamentais, ou seja, ao invés de se estudar a parte decisória, provavelmente dita, ou seja, se há o direito ou não, porque às vezes a violação de direito é flagrante, se nós pensarmos, por exemplo, em déficit da pública e pública de saúde aqui no país, nós deveríamos focar na fase de implementação. Isso que seria o mais importante. Pela nossa cultura, pela nossa tradição, a gente sempre debate muito a questão da legitimidade, da atuação judicial, se é possível ou não, o que é que deveria conter na sentença, mas não focamos muito na fase de implementação. Não focamos muito, não, só faço até um parênteses aqui, desculpa até te interromper, mas no Brasil, a gente não tem tradição nenhuma de estudo da fase pós-deliberativa, de implementação e monitoramento. Perfeito, a gente só discute. Talvez tirando a ação civil pública, que tem o TAC ali, eu não conheço outras ações, não sou juiz também, mas você pode falar melhor do que eu, mas... Não, perfeito. A gente não tem essa tradição. Não tem, a gente discute muito a questão da legitimidade, da atuação judicial, o que é que deve estar ali ou não, se isso gera uma interferência indevida na atuação dos outros poderes, mas a questão é quando essa interferência, quando essa violação é flagrante. O que a gente pode fazer na prática para, enfim, auxiliar os outros poderes ou concretizar aquela violação a direitos fundamentais? Eu tentei exatamente fazer essa radiografia que você mencionou. E nessa radiografia eu trouxe algumas técnicas de implementação que foram utilizadas no direito de estrangeiro. Uma que é muito interessante, por exemplo, é a realização de audiências públicas e decisões de segmento. E a realização dessas audiências é importante porque, enfim, ela, de certo modo, leva a um debate sobre aquelas questões, é um momento deliberativo, no qual você, por exemplo, pode organizar uma audiência dessa em que todos tenham a oportunidade de falar, porque, às vezes, a audiência pública, os órgãos públicos já têm aquela solução definida e a audiência é simplesmente um instrumento de legitimação formal. Não há um debate efetivo, não há uma oportunidade que os interessados se manifestem sobre aquilo ali e tragam a sua experiência prática do dia a dia para que sejam consideradas pelos órgãos técnicos, pelos órgãos do Poder Judiciário. Então, isso é importante na medida que funciona como um instrumento deliberativo, funciona também como um instrumento de accountability, ou seja, de responsabilização. Você está trazendo aquele tema para a agenda política, às vezes o poder público não quer discutir sobre aquela questão. Quando você faz uma audiência pública, você está chamando a atenção para aquele problema ali. e, de certo modo, o poder público tem que prestar contas à sociedade do que ele está fazendo para corrigir aquela situação que foi constatada durante a tramitação do processo. Então, isso é muito importante em termos de audiência pública. Seria, de certo modo, uma ideia de debate, de deliberação, enfim, no qual você pode dar às pessoas a oportunidade de participarem diretamente para a resolução daquele caso ali. Então, essa é uma técnica que eu destaco e acho que é muito importante. Uma outra técnica que foi utilizada na Colômbia é a definição de parâmetros e de indicadores para que você possa avaliar aquela política pública em termos de direitos fundamentais e que você possa avaliar também o que foi obtido e quais são as dificuldades que podem ser encontradas. Na Colômbia, eles desenvolveram bastante esses estándares, esses indicadores, esses parâmetros, e esses parâmetros são utilizados, então, para avaliar a política pública em termos de direitos fundamentais. Isso é importante porque lá foi mencionado que as políticas públicas nem sempre são avaliadas sob as perspectivas dos direitos fundamentais. Eles, por exemplo, no caso de alojamento forçado de pessoas, eles estabelecem diversos itens ou parâmetros, como, por exemplo, o direito à moradia, o direito à alimentação, o direito à saúde, enfim, diversos direitos que são utilizados para se avaliar se eles estão sendo cumpridos ou não e em que grau eles estão sendo cumpridos. Inclusive, isso é avaliado para se decidir quando se deve levantar o estado de coisa inconstitucional. Então, eles definiram que, sei lá, quando se chega a 70%, 80% do nível de efetivação daqueles direitos, o Poder Judiciário deveria levantar o estado de coisa inconstitucional. Então, isso também é uma técnica interessante. Há apenas um contraponto no sentido de que, às vezes, esses índices são formados a partir de conhecimentos técnicos, de uma linguagem um pouco mais rebuscada, que nem sempre aquela pessoa que é interessada no processo, aquela pessoa que está precisando daquela prestação, daquela política pública, tem condições de compreender. Então, dá a importância de você traduzir essas questões técnicas de índices e parâmetros para uma linguagem fácil, simples e acessível a todos. Então, seria uma outra técnica interessante. Nós temos também decisões de seguimento que são proferidas após a decisão que chamamos de principal no processo. Ou seja, você partir da ideia de que você não vai esgotar aquela situação em uma única sentença. Então, é importante que os órgãos judicionais retenham, o que se chama de reter a jurisdição. Ou seja, como é algo complexo, que as circunstâncias mudam muito, durante a execução você vai dar decisões que, de certo modo, estão vinculadas ao mérito da ação. E essas decisões subsequentes são importantes para que a gente possa, para que os interessados possam resolver questões que vão surgir durante o processo de implementação, alterações nas circunstâncias fáticas, novos problemas que vão surgir, que não foram apreciados anteriormente. Isso é uma técnica também muito importante. Outro que se falou também é a nomeação de mediadores, de másteres, enfim, de terceiros que possam auxiliar o tribunal em diversas funções, como, por exemplo, coletar informações sobre o nível de cumprimento da decisão ou do acordo que foi celebrado entre as partes, resolver pequenas disputas que surjam entre as partes. E se você economiza um pouco os recursos judiciais, o juiz não tem que estar resolvendo todas as disputas. Através de uma mediação, você pode resolver aqueles pequenos detalhes que surgem durante a ação. E, inclusive, medidas mais enérgicas para os casos de persistente omissão estatal, como, por exemplo, quando o Estado simplesmente não quer cumprir aquilo ali, demonstra uma resistência institucionalizada, você pode, que não é uma medida recomendada, é para ser utilizada como um recurso, você pode nomear uma pessoa para administrar aquela política pública, aquela instituição que se demonstra deficitária no atendimento à demanda das pessoas. Então, essa também é uma técnica que é muito comumente utilizada. Outra técnica também, que está até, de certo modo, pressuposta por esse modelo mais aberto, dialógico, experimentalista de decisão, que é um dos modelos que eu mencionei, é a realização de acordos e de planos de implementação. O acordo tem alguns pontos positivos, como, por exemplo, permite que você se utilize da expertise do poder público para corrigir aquela situação. Ou seja, já que o poder público conhece mais sobre aquela política pública específica, ele pode realizar um acordo trazendo para dentro do processo toda aquela expertise dele, as considerações práticas e técnicas que ele tenha para resolver aquela situação. E, além disso, além de você se aproveitar da expertise do poder público, há estudos que dizem que, quando as partes, elas concordam, aquiescem com determinada solução, com determinado plano, elas tendem a trabalhar de uma forma mais positiva para que aquilo ali que elas concordaram espontaneamente, para que aquilo seja cumprido, para que aquilo seja estabelecido. Você também, de certo modo, sai um pouco dessa lógica do processo de disputa, de litígio, de briga, para uma ótica, para uma lógica um pouco mais colaborativa. Se a gente for pensar, essas ações, uma vez com aquele trio dos jogos, o comportamento estratégico dos atores processuais, processuais, das pessoas interessadas, nem sempre há necessidade de que uma pessoa ganhe e outra perca, como é naquele modelo de processo tradicional. Às vezes, as próprias pessoas, os próprios atores processuais interessados, todos estão interessados na resolução daquela questão. Então, seria um jogo que se chama de múltiplo interesse, ou seja, que as pessoas têm interesses que, às vezes, se sobrepõem. Então, a partir do acordo, as pessoas podem colaborar e dialogar para que aquilo seja resolvido da melhor maneira possível, sem que você esteja vinculado a essa ótica do ganhador e do perdedor, daquele que vai ser o vencedor e o vencido, que é essa ótica de modelo de processo civil, de ações constitucionais. Essa discussão realmente é o que faltava. Tipo, quais são as técnicas que se pode utilizar? Uma das coisas que eu pesquisando nessa questão penitenciária, que eu achei que faltava, era isso. E aí, eu estudo muito decisões da Corte Interamericana. E lá tem essa fase de monitoramento, de supervisão de cumprimento de sentença, de reiteração de medida provisional. Num dos casos específicos envolvendo o Brasil, que foi curado, tinha a demanda por criar uma comissão interinstitucional para botar o Legislativo para dialogar com o Executivo, com o Judiciário, a esfera estadual com a esfera federal, para resolver esse problema de violação massiva, omissão persistente de litígio entre os órgãos. Então, assim, mas eu achei algo muito solto, tipo, que esses procedimentos interinstitucionais, eu não tenho uma reflexão, assim, dessas técnicas num lugar só. De modo que eu acho que a tua dissertação traz um bom ponto de partida para avançar no debate do estado de coisas, tanto inconstitucional quanto inconvencional. E que trazendo a Corte e a comissão para o debate. E já caminhando para a última pergunta, teve alguma coisa que eu não te perguntei, que você gostaria que eu tivesse te perguntado, ou algum recado final que você gostaria de deixar? Para mim, assim, o recado que eu gostaria de deixar aos nossos ouvintes, aos nossos espectadores, mas, enfim, a absoluta importância desse tema que eu tentei tratar aqui, de a gente, enfim, de repente ver a questão do ativismo judicial sobre uma outra perspectiva, não só debater a questão da legitimidade, na separação dos poderes, que são discussões importantes, eu reconheço, devem ser discutidas, mas também analisar nos casos em que essa necessidade de intervenção judicial é flagrante, como nós podemos trabalhar em termos práticos com essas ações. Para mim é um tema muito palpitante, e o que eu acho interessante e relevante é você analisar, enfim, em termos práticos, como o Poder Judiciário pode atuar nessas ações. Então, é um tema que me interessa bastante em termos acadêmicos e práticos e que eu deixaria aqui para os nossos telespectadores como uma sugestão, enfim, como você falou, é um tema muito novo ainda, que está sujeito a muitos debates, muitos aprofundamentos. É uma sugestão do tema que eu deixaria para os nossos telespectadores, para aqueles que querem iniciar na vida acadêmica, ou, enfim, fazer um trabalho de conclusão de curso, algo que possa aprofundar e trabalhar com essa situação também. Então, deixar aqui o registro da relevância e da importância desse tema que necessita ser estudado e aprofundado. Então, queria te agradecer pela participação em mais um debate virtuais, essa parceria entre a Academia Carioca e a Academia do Rio Grande do Norte, acho que é muito produtiva para tornar o debate um debate realmente nacional e promover esse diálogo também entre o Poder Judiciário e a Academia, que eles acham que é sempre muito produtivo. Sim. Para mim, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, com o Siddhartha, enfim. É um grande prazer, uma grande honra estar realizando esse debate, que eu acho que realmente é muito importante, principalmente nesse projeto tão bacana que tem se desenvolvido, que é um projeto dos debates virtuais, que é realmente um projeto pioneiro em termos de difusão do conhecimento e dessas parcerias acadêmicas que nós realizamos. Então, para mim, é uma grande honra estar aqui hoje com vocês. Não deixem de ler a dissertação pela UERJ do professor Eduardo, Ações Estruturais, Direitos Fundamentais e Estados de Coisas Inconstitucional, e o artigo dele também sobre a Corte Constitucional peruana, no livro organizado pelo professor Rodrigo Brandão, que trata um pouquinho da temática também lá no final, da questão penitenciária no Peru. Então, a gente deixa a provocação para a leitura, porque o debate deve ser no vídeo, enfim, no texto, mas também a leitura é sempre muito importante. É isso e até o próximo debate virtuais. Legenda Adriana Zanotto